E aí, amigos, sejam bem-vindos a mais um Acorda Brasil, redes sociais passando aí, você pode mandar crítica, pergunta, material para a gente comentar, enfim, tem o WhatsApp também do programa passando aí embaixo, você pode entrar em contato. Eu queria ainda voltar àquele assunto daquele cidadão brasileiro que, por sinal, tem nome, tinha nome, né, antes de falecer, Clériston, ele foi morto enquanto estava preso na Papuda, mesmo tendo solicitação da PGR para que ele fosse colocado em prisão domiciliar, porque ele estava doente e tinha laudo médico também dizendo isso, atestando que ele precisava de tratamento especial de medicação, enfim, tudo isso, e foi ignorado. Então, vamos ouvir aqui o que um dos maiores juristas desse país tem a dizer sobre esse caso aqui. Eu tenho a sensação que venderam uma ideia de que o grupo desarmado poderia dar um golpe de Estado, prenderam pessoas sem nenhum passado criminal, como foi a corrida criminal em branco, que deixaram preso e estão lá aplicando apenas de 17 anos. E um deles, pai de família, com dois filhos, mulher, preso com problemas de saúde, com a Procuradoria-Geral da República pedindo ao Supremo Tribunal Federal que houvesse a libertação dele por um dos dias em prisão domiciliar, ele morre no mês de novembro, morre com um ataque cardíaco. E isso é mais natural, um jeito humano, o que importa? Talvez no meu estilo, que é sempre um estilo muito mais tranquilo, como faço no Instagram. Mas a morte de um cidadão, do que a própria Procuradoria-Geral da República, em setembro, pediu por causa da sua saúde, que não continuasse detido, me sensibilizou, me sensibilizou como advogado, me sentindo como cidadão brasileiro, me sensibilizou como pai de família, porque eu me perguntaria, se eu tivesse morrido aos 46 anos com meus filhos pequenos, o que seria da minha mulher para eu poder tocar sozinha a educação de seus filhos? Isso é algo que nós temos que refletir seriamente. Nós, advogados na defesa da advocacia, os membros do município público, exercer com maior intensidade a sua defesa da cidadania. E os membros do Poder Judiciário, para mais do que fazer justiça, não fazerem injustiça, como aconteceu nesse caso. Lamentável, lamentável. Doutor Ives Gandra Martins, um dos maiores juristas desse país, colocando a sua posição com relação a esse fato extremamente lamentável. E o pessoal da esquerda brasileira é tão bandido, é tão picareta, é tão sacana, que foi-se divulgado que a culpa por esse homem ter morrido teria sido do André Mendonça. E aí eles querem fazer o seguinte, associar, porque o André Mendonça foi uma indicação do ex-presidente Bolsonaro, e aí o pessoal da esquerda, você está vendo, foi o cara que o mito de vocês, o Bozo, colocou lá no STF, foi ele quem negou um habeas corpus para soltar o Clériston. É verdade, o André Mendonça não concedeu o habeas corpus, mas o que esses canalhas da esquerda não dizem é que o André Mendonça não pode conceder esse habeas corpus. Por quê? Porque existe um entendimento do tribunal, eles chamam de súmula, que é uma decisão, que é uma questão que já foi decidida anteriormente, eles chamam isso de súmula. Então existe uma súmula do tribunal que diz o seguinte, que quando um ministro do STF der prisão, colocar alguém na prisão, só aquele ministro pode conceder habeas corpus, outro ministro não pode. Reduzindo o que essa súmula diz, é isso. Ou seja, Alexandre de Moraes foi aquele que determinou a prisão de todos os que estavam acampados em frente aos quartéis, as pessoas que estavam em Brasília protestando, aquela história que todo mundo já sabe. E aí essas pessoas foram presas e entre elas estava o Clériston, que o ministro Barroso, presidente atual do STF, não deu nome, colocou ele na vala da estatística, dizendo que no Brasil morre quatro presos por dia, enfim, em média, e colocou mais esse, como se fosse mais um a entrar nessa fatídica estatística brasileira. Ocorre que o Clériston morreu porque houve negligência, houve descaso, houve covardia, porque havia laudo médico, havia o pedido da PGR para que ele fosse colocado em prisão domiciliar, para que ele pudesse ser tratado, mas foi negado. Alexandre de Moraes negou e por causa disso, esse homem veio a óbito, esse brasileiro, esse pai de família. Ele morreu por causa de você, Alexandre de Moraes. Eu não chamo nem excelência, não, porque você não é excelência em nada. E eu digo mais, digo mais para você agora aqui, nesse vídeo, Alexandre de Moraes, se você tivesse um pingo de decência, de honra, de caráter, você agora renunciaria ao cargo de ministro da Suprema Corte do Brasil. Mas eu duvido muito, aliás, eu sei que isso não vai acontecer, porque, primeiro, esse cara tem um rei na barriga, ele se sente o próprio Deus, ele se sente o próprio sei lá o quê, Olimpo, o Monte Olimpo, está lá na, 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 junto com os deuses, porque é assim que os ministros da Suprema Corte do Brasil se sentem. Deuses. Se sentem acima do bem e do mal, acima de tudo, acima, eles estão lá em cima, pairando. É assim que eles se sentem. Que vergonha. Que vergonha. Se você, Alexandre de Moraes, tivesse um pingo de honra, você agora renunciaria a esse cargo de ministro da Suprema Corte. Porque você não tem a envergadura necessária para ser. Você suja a Suprema Corte brasileira. Você emporcalha a Suprema Corte do Brasil. você e alguns outros aí sujam. Vocês enameiam a Suprema Corte desse país. É isso que acontece. Vocês fazem isso. Vocês sujam. Vocês denigrem. Eu já estou vendo aqui o pessoal do... Não é não, produção? Vou vir aí dizer que eu estou sendo racista, que eu estou usando palavras de cunho racista. Vão se ferrar, vão se lascar. Ei, rapaz, vou te contar. Mas, Alexandre de Moraes e alguns outros ministros dessa Suprema Corte, sim, eles enlameiam esse tribunal. Vocês diminuem a Suprema Corte do meu Brasil, do meu país. É lamentável. Sob qualquer ponto de vista, qualquer aspecto, vocês que se julgam os deuses da justiça brasileira, na verdade, vocês são nada. porque ministros da Suprema Corte que age dessa forma, que prende a rodo no atacado, ele julga, inclusive, no outro vídeo, eu errei a expressão, eu falei julga no varejo, mas, na verdade, o que eu estava querendo dizer é julga no atacado, ou seja, no monte, na ruma. É lamentável. Eu quero dizer para você que vem aqui nesse canal só para criticar, só para falar besteira, capo gato, vai embora, rapaz. Não precisa de você aqui, não. Pode tirar a tua inscrição daqui, pode tirar a tua... Não faço questão disso, não. Vai embora. Petista safado. É cheio nesse país, rapaz, de gente que ainda apoia essa corja, que ainda apoia essa quadrilha. Como é que pode, cara? Até quando? Ei, Brasil! Tchau, gente! Vou ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, dá joinha. Tem vídeo aqui todo dia. Compartilha esse material, se inscreve no canal, manda material para a gente comentar e a gente vai ir respondendo aqui na medida do possível, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo Acorda Brasil. Tchau! Acorda Brasil. 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 Obrigado.